1 minuto 19, 671 minutos, 4º melhor campeão Bruno Felipe, número 19, 1 minuto 21, 153, 34, o 5º melhor campeão Erick, Matheus Caetano, número 4, 1 minuto 47, 791, a Maria Eduarda Faria, número 3, ela está em 2 minutos, 1 segundo, 161. Atenção meninas, categoria batom, parque fechado. Vou tentar.